Era chamada de vídeo, os dois ficaram resenhando comigo. Mentira. Eu via eles, eles não me viam. O que tu achou do meu amigo? Gatos. É bom que eu já conheço dois lá. Agora eu já sei a cara de dois lá. A gata não pode ter tudo na vida. Eu queria os dois homens. Mas, infelizmente, não rolou. Eu não contei pro amigo dele que eu fiquei com ele. Não contei. Eu falei pro amigo dele, ele perguntou muito dos amigos. Eu falei, não, seu amigo tá ótimo. Ele ficou com uma loira lá, dormiu com ela. Era eu, só que eu não contei que era ele. Ah, faz parte, amiga. Faz parte. Ele é homem, olha esse. É? Eu sei que ele tá com outra. O tempo que eu fiquei fora do date, aí eu vou pagar de otária e ficar dando moral pra ele, pro amigo dele. Vai rolar ali... Não sei se um casalzinho, mas... Tipo assim, o momento tá sendo esse. É. Eu tentei evitar. Toda casa queria dizer que a gente merecia o quarto do amor, porque a gente tava ali mais de casalzinho. No arco do triunfo fiz uma passarela Eu vou quebrar o seu... Começa. Tipo a bela e a fera Nós dois no seu castelo... Acabou acontecendo e... Não tava no planejado. Mas, né... A vida não está nem aí pros meus planos. O que eles vão conseguir, kis, kis Neme quietepá, não vou mais te deixa partir. Neme quietepá, não vou mais te deixar partir. Nme quietepá, não vou mais te deixar vamos ir. Neme quietepá, não vou mais te deixar partir. Uma dança sensual. Ô, papai! Vou ser quenga. Acabou a palhaçada. Tô com tesão mesmo, não vou mentir, eu sou essa pessoa. Já dizia o ditado, a vida perdoa. Então um beijo de cinema pro nosso amigo Vinão. Amém, pai. Você foi generoso. Não, a vida perdoa. Olha lá, vamos apreciar o beijo do casal. Não enxerga quem não quer. Um casal é legal, mas se for três, aí vai ser legal. O que é isso? Gente, o que é isso? Vida pra cá, vida pra lá, vai casar? Pô, olha isso aqui. Tão chato. O que? Por que você tá nervosa comigo? Por que você tá me mostrando dele? Verdade. Por que você tá me mostrando dele? Oh, meu Deus. Eu não sei se o Vini é 100% sincero. Isso me deixa com um pouco de pé atrás. Justamente a questão de não saber se ele é 100% sincero ou se ele está querendo só passar uma imagem de bom moço na minha frente e vai acabar metendo louco aí. Ô, foi que o Chico me deu as costas e saiu igual maluco. Corada, sofra o corpo. Estou tendo uma conexão com ela legal. Ela é uma menina especial, né? Ela tem uma personalidade carinhosa, uma personalidade mais sensível. E eu gosto de pessoas assim, eu acho que tem uma troca sincera. Foi só isso, a gente ficou ali um pouquinho, mas depois eu preferi dormir sozinha. Ô, Thay! Oi! E ainda está liberado. Desde o começo eu já tive uma conexão com a Thay e com o Gu, por serem pessoas pretas, bissexuais, não querendo ou não, já tinha uma atração física também. Eu estou aí, ninguém gera entretenimento comigo aí, aí é f***, né? Aí eu me sinto para baixo. Embaixo do cobertor escantou demais, assim, a gente não conseguia respirar, mas pega aqui, pega ali, faltou um pouquinho de espaço. A gente ficou pouco tempo ali, mas deu para aproveitar legal o que rolou ali, foi bem interessante para todo mundo. E aí